Ela quem está à frente do comando de policiamento da capital, lidera quase 6 mil militares. O desafio é grande, imagine garantir segurança para cerca de 2 milhões e meio de habitantes. Ela aceitou e hoje emprega seu conhecimento, toda a experiência, adquiridos em 27 anos de corporação na tentativa de reduzir os índices de criminalidade em Belo Horizonte. No Retratos de hoje, vamos conversar com a Coronel Cláudia Araújo Romualdo. Legenda Adriana Zanotto Olá, Coronel, é um prazer tê-la aqui no programa Retratos. Olá, o prazer é todo meu. De imediato já peço licença do Senhora, vou dispensar o Senhora, tratá-la como você, tudo bem? Perfeito. Assim a gente começa a conversar e você aí de casa vai conhecer mais sobre o trabalho e sobre a vida da Coronel Cláudia, que é a filha mais velha, não é? Tem, seu pai era tenente-coronel, é tenente-coronel da reserva? Isso, da reserva da Polícia Militar. A Polícia Militar, a corporação sempre foi, a carreira militar sempre foi sua grande paixão, Coronel? Olha, na verdade eu vi meu pai chegando em casa e fardado e aquilo já me despertava uma fascinação por ver. E aí, em 1981, a Polícia Militar abriu seus quadros para o ingresso da mulher. E eu me recordo que eu estava no clube dos oficiais fazendo uma atividade física, eu tinha 12 anos à época, e as militares estavam fazendo uma aula de ordonida, que é aprender a marchar e eu ouvi a banda de música e subi no muro do clube, que separa o clube da academia, quando eu as vi marchando. Aí eu fiquei fascinada por ver. E aí, eu não tive dúvida, foi isso aí que eu quero ser. Você foi da terceira turma de mulheres? Pertensi à terceira turma. Eu entrei na Polícia Militar no dia 17 de fevereiro de 1986, era a terceira turma que ingressava. Naquela época, poderia ter 18 anos até fevereiro de 1986. O curso, na verdade, começou dia 17 de fevereiro, portanto eu não tinha completado ainda 18 anos. Eu completaria 18 anos no dia 28 de fevereiro daquele ano. Sim. E seu irmão, mais novo é o mais novo, que também é militar? Isso, eu tenho três, nós somos três, eu sou a mais velha. Abaixo de mim eu tenho uma irmã que é médica, ginecologista e obstetra. Muito embora nós tenhamos incentivado, ela não quis fazer prova para pertencer aos quadros da Polícia Militar. E o meu irmão caçula, hoje ele é tenente coronel, trabalha no gabinete militar. Sim. E a sua irmã, você tem sobrinhas também. Acabou alegrando um pouco a casa, é isso? Isso, na verdade, a minha irmã tem uma filha, hoje com 8 anos, a Ana Luíza, que é sobrinha e também é minha filhada. E é com ela que ao longo desses 8 anos eu tenho exercitado todo o meu instinto maternal. E agora para a nossa alegria, meu irmão e a esposa estão nos brindando com a Alice, que vai chegar provavelmente mês de agosto. Talvez ele já passe o primeiro dia dos pais com a Alice no corpo. Olha só, duas mulheres então, duas sobrinhas. Mais duas meninas para o time. Olha, que bacana. A Ana Luíza e agora vem a Alice. Bacana. Todos são de Belo Horizonte, vocês, os irmãos, nasceram aqui na capital? Sim, nós somos nascidos em Belo Horizonte. A minha mãe nasceu numa fazenda chamada Porto das Andorinhas, fica num município chamado Martinho Campos. E o meu pai é próximo dali, é um lugarzinho conhecido como Quartel Geral. Fica perto de Abaeté e Dores do Indaiá. Pois é, gente, o pai da Coronel Cláudia toca acordeon, não é isso, Coronel? Isso. E foi também com esse dote, com essa habilidade, que ele acabou conquistando sua mãe, não foi isso? Isso. Como ele toca acordeon, ele tocava num baile, onde a minha mãe estava, que ela adora dançar. E eram muito jovens. Muito jovens. Meu pai e minha mãe, quando se casaram, meu pai tinha 22 anos e a minha mãe 27. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 30. Eles ficaram 3 anos sem filhos. Então, ele era muito novo. Eles eram muito novos, não é? E se conheceram num baile. Ele tocando acordeon, segundo ela, ela olhou para aquele menino. É o corpo falando, são olhares mesmo. Eu acho muito interessante que ali há uma relação de amor dos dois. E nós, os filhos, gravitamos em torno deles. Não há um tratamento da minha mãe, assim, como se... Na maioria das vezes a gente vê a mãe, assim, muito apegada aos filhos. Aquela sensação de pertencimento, né? Não é. Assim, eu acho que isso ajudou muito. Até em razão da nossa profissão. Porque imagina se esse sentimento dela conosco fosse desse apego a esse ponto, né? Com você tendo seu filho e o meu irmão, não foi diferente, né? Saindo para trabalhar, entrando para uma viatura, rodando uma noite inteira e ela perdendo uma noite de sono, né? Com aquela sensação de medo o tempo todo, né? Então, isso foi muito bem conversado em casa e eu dizia para ela, mãe, prece, faça prece para que tudo corra bem, né? Para que nós estejamos em casa quando o serviço terminar e ela... É a melhor companhia, né, Coronel Cláudio? Nenhuma dúvida. Antes de sair, sempre tem esse ritual de fazer uma prece, de ler uma passagem bíblica, sempre tem esse ritual? Olha, eu faço preces, não saio de casa sem fazer e ao longo do dia faço várias, né? Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão difícil, todas as vezes que eu estou me encaminhando para solucionar alguma questão, eu sempre recorro à prece. É um auxílio espetacular, né? Eu não abro mão de fazê-lo, ao sair de casa todos os dias, eu tenho... Eu não diria que seja um ritual, mas eu diria que... Um hábito. É um hábito salutar, eu não saio de casa sem fazer uma prece. Sim. Algumas datas são muito marcantes, né, na sua vida. Por exemplo, quando saiu a nomeação, que a gente fala de Coronel? É, na verdade, eu tenho algumas coisas, algumas referências de datas. Por exemplo, eu me formei quando terminei o curso de formação de oficiais, no dia 5 de outubro de 1989. E quando nós nos formamos na academia, nós somos designados para esta ou para aquela unidade. E eu, não por coincidência, porque eu acho que coincidência acaso não existe, né? Eu fui classificada para servir como aspirante oficial na mesma unidade que 20 anos antes, exatamente 20 anos antes, foi a unidade para onde meu pai foi designado. Então, eu fui aspirante oficial no 5º Batalhão da Polícia Militar, 20 anos depois do meu pai ter chegado lá. Tem uma outra referência de data, que no dia 26 de fevereiro de 2011, eu recebi um telefonema do nosso comandante-geral, dizendo que o governador havia acabado de assinar o ato da minha promoção à Coronel. Era dia do aniversário da minha mãe. E por questões de trabalho, de correria do dia, eu não tinha tido tempo de ligar para ela. E acabou que eu recebi essa ligação antes mesmo de falar com ela. Então, assim que eu recebi a ligação, eu liguei para ela, evidentemente para dar os parabéns, e ela achou que era isso mesmo, eu dei os parabéns, mas depois eu acrescentei. Falei, mãe, mas na verdade eu estou te ligando porque eu acho que tem um outro presente, além dos presentes que você deve ter ganhado. Ela falou, o que foi? Eu falei, acabei de receber a notícia que o governador assinou o ato da minha promoção à Coronel. Ah, e foi uma festa, né? Então, ficou também essa data significativa. E quando saiu a nomeação para ser chefe do comando de policiamento da capital, como foi para você e para a sua família? Olha, foi uma surpresa? Na verdade, foi uma surpresa. Eu estava comandando a terceira região da Polícia Militar em Vespasiano, e aí recebi um telefonema do comandante-geral me comunicando que o comandante anterior havia decidido se transferir para a reserva e que ele estava me designando para assumir o comando de policiamento da capital. Aí, foi de fato uma surpresa, né? E eu custei até tempo naquele dia de ligar para casa, né? Os meus pais não ficam em Belo Horizonte, eles gostam muito de ficar na praia, para poder dar a notícia para eles, né? Quando eu liguei e dei a notícia, também ele se surpreender, e eu falei com ele, falei, pai, que desafio é esse? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Passado aquela surpresa, eu imediatamente tive plena consciência do tamanho do desafio que me esperava. Na verdade, eu não me sinto assustada. Eu tenho consciência da responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu me sinto preparada. Tenho certeza que temos uma equipe espetacular lá no comando de policiamento da capital. Ninguém comanda nada sozinho, né? O trabalho é de equipe, precisa ser sempre, né? Então, nós temos o que fazer, a cidade dividida em unidades, em bairros, e cada policial militar responsável por uma atividade específica. E é preciso que todos nós juntos estejamos em condições de atender bem essa comunidade, que espera sempre de nós, uma segurança de qualidade, espera ter tranquilidade, enfim. É a busca constante pela paz social. É, a gente vai falar mais sobre esse grande desafio daqui a pouquinho, depois do intervalo. Rapidinho para você, um recadinho sobre a campanha Faço Parte, seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese cumpram a sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico, natural, que é a Serra da Piedade, em Caipé. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha, 3209-3559. E se você já está fazendo parte, o nosso muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais sobre a vida da primeira mulher a assumir o comando de policiamento da capital, Coronel Cláudia Romualdo. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a Coronel Cláudia Romualdo, a primeira mulher a assumir o comando de policiamento da capital. Coronel, nós falávamos sobre esse desafio, que é a segurança pública. O que é, na sua opinião, qual é o maior... Claro, a gente está falando desse desafio, mas quais são os principais problemas? O que é preciso, o que é possível fazer para a gente tentar reduzir os índices de criminalidade e também passar ao menos uma sensação de segurança para as pessoas que moram aqui na capital? Você conhece muito de perto, um pouco da realidade de algumas regiões. Tem procurado conhecer mais ainda de perto essa realidade? Olha, eu estou exatamente nessa fase de identificação dos problemas e diagnóstico. O comando de policiamento da capital, ele é dividido em oito unidades com responsabilidade de área e ainda o batalhão de trânsito. Então, eu tenho percorrido e já comecei a fazer isso, porque também são muitas as atividades. Então, eu preciso me organizar de forma tal que eu consiga cuidar da gestão das atividades rotineiras, sejam elas administrativas, do ponto de vista da logística, da gestão das pessoas mesmo, e cuidar dos aspectos operacionais, da rotina da rua. Então, eu estou me organizando justamente para começar a andar pelas unidades, conversar com as pessoas, onde elas estão. Eu costumo dizer que eu sou extremamente visual. Eu preciso ver as coisas acontecendo para eu tentar conhecer melhor, mais rapidamente, então buscar soluções. Evidentemente que quando você tem algum problema, o ideal é que você identifique e traga uma solução definitiva. Porque a solução paliativa, ela não vai solucionar de fato o problema. Então, nós estamos identificando os problemas pontuais, cada bairro tem a sua peculiaridade. Ao mesmo tempo que eu caminho e vejo e converso com o policial, com o nosso policial militar que está trabalhando, que está na rua, eu também consigo ver nele, ouvir dele, a angústia que ele tem, a dificuldade que ele esbarra, os problemas que estão ali na sua rotina. Uma rotina de trabalho de um policial não é fácil. Extremamente estressante. Extremamente estressante. É um estado de tensão e de pronta resposta o tempo todo. Nós somos responsáveis em algum momento para preservar a vida das pessoas. Então, isso traz uma enormidade de dificuldades para o policial também. Então, na medida que eu consigo caminhar e conversar com ele, aonde ele está trabalhando, ao mesmo tempo eu posso ouvi-lo e ao mesmo tempo posso ouvir a comunidade que está ali. E as pessoas elogiam o trabalho que está sendo feito, apontam aquilo que elas não estão gostando. E o que é importante é que não há uma outra forma de fazer, do lançamento desses recursos, que não sejam norteados pelos dados estatísticos. Então, por isso que é importante que as pessoas registrem os fatos que ocorrem, para que nós conheçamos os números, o que eles estão dizendo nesta ou naquela região. E o desafio maior é você verificar que em determinado local os números não estão ruins, eles não estão a demonstrar que ali há um problema tão grave e as pessoas ainda assim estão se sentindo inseguras. Então, o que que provoca isso? O que é que está acontecendo, o que está fazendo com que ocorra essa dicotomia? Quer dizer, os dados não demonstram grandes problemas ali, mas as pessoas não têm a sensação de que estão seguras. É interessante você falar desse contato direto com o policial militar, que atua em determinada região, com a própria comunidade, porque com a polícia militar a população estabelece uma relação mais do que profissional, uma relação de confiança, não é isso, coronel? Verdade, basta que você saia à rua, um minuto que seja, e perceba, se você tiver com qualquer dificuldade, a começar por uma dúvida de onde ir, a sua referência é um policial militar. Se você precisa saber que ônibus pegar, a referência é um policial militar. Então, o nosso olhar naturalmente busca no policial militar a referência. Isso é sinônimo de que nós, cidadãos, acreditamos naquele que está ali, fardado, representando a polícia militar de Minas Gerais. Isso é um patrimônio importantíssimo. A comunidade de Minas Gerais, o cidadão mineiro, ele confia na polícia que ele tem. E isso, ao mesmo tempo, é gratificante, mas ao mesmo tempo, nos torna ainda mais responsáveis por tentarmos fazer sempre o melhor. Por manter essa relação de confiança acima de tudo. Exato. E o espectador da TV Horizonte está podendo observar que você está com colete, a prova de balas, está com armada. Isso, tudo isso faz parte da sua rotina, você anda sempre assim. Em algum momento, abre mão disso tudo? Faz parte. Eu saio de casa fardada, equipada, armada, todos os dias. Não abro mão de usar todo o equipamento, inclusive a boina, não tiro para nada. E fico assim, primeiro porque eu tenho atividades operacionais e administrativas. Se eu estiver lá, no comando de policiamento da capital, tratando de alguma questão administrativa, eu tenho um rádio que fica em cima da minha mesa e que me permite acompanhar o que está acontecendo na rua. Se houver qualquer ocorrência de maior gravidade, a saída é muito rápida, eu preciso sair rápido. E eu não abro mão de fazê-lo. Eu gosto de acompanhar tudo muito perto. Então, até que eu coloque o colete, ajuste, eu vou perder um tempo precioso. Então, eu fico em condições o tempo todo. Se precisar que eu pare o que eu estou fazendo, entre na viatura e vá, está tudo pronto. Porque o tempo que você perde, às vezes, em se colocar o colete à prova de balas, em ver se está tudo ok, às vezes é um tempo que vale ouro, né? Que vale ouro, exatamente. E, além disso, o fato de eu estar sempre pronta para atividade operacional, se for preciso, também me permite perceber a sensação que o policial militar, que está lá na rua, sente. Porque o colete esquenta, ele é pesado, ele causa, às vezes, um desconforto. Mas é engraçado que eu uso, com tamanha constância, que ele já está moldado ao corpo. Eu até, se eu tiro por alguma razão, eu já recoloco de imediato. É como se fosse uma... fizesse já parte. Já parte de você. Exatamente. E conciliar com todos os acessórios que toda mulher gosta, tudo que a mulher gosta, né, coronel? É um brinco, relógio. Você é apaixonada por relógios? Vários relógios. Tem essa mania. Tem essa mania, mas eu procuro não exagerar, né, mas gosto. Eu tenho alguns. E o cabelo sempre preso, né? Mas eu estou vendo que tem algumas luzes, mechas. Seu cabeleireiro é seu melhor amigo. Exatamente. Cuida do meu cabelo já há 15 anos. Nós somos, assim, realmente muito amigos. O Kinkas é, na verdade, até um confidente, né? Porque na correria do dia a dia, às vezes eu paro ali, ele vai hidratar o cabelo, vai fazer... Você encontra tempo para fazer isso? Olha, eu procuro... os finais de semana, eles são um pouco menos corridos, apenas em tese, né? Tem atividades acontecendo o tempo todo e eu acompanho. Mas na medida do possível, no final de semana é que sobra o tempo, né? Para ir no salão, para fazer as unhas, para olhar o cabelo, para hidratar, né? Na minha pasta, não falta o meu lápis de usar no olho, não falta o meu lápis de boca, o batom. De preferência, um tom de rosa, que eu gosto muito. Então, fica tudo organizado. E eu tenho que ter capacidade de aproveitar o tempo e fazer das 24 horas do dia as mais produtivas que eu conseguir. Pois é. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco dessa rotina. O Coronel Cláudio acorda muito cedo, antes das 6, né, Coronel? Antes das 6. Pois é. Imagina, acordar antes das 6, o que tem para fazer durante essas 24 horas? Como torná-la, né? Tão produtiva assim. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí. Fique por aí. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com a chefe de policiamento, chefe do comando de policiamento da capital, Coronel Cláudia Romualdo. Falávamos sobre sua rotina, Coronel Cláudia Romualdo. Acorda que horas? Olha, antes das 6. Na verdade, eu coloco o relógio para despertar por uma precaução. Mas eu acho que eu já estou condicionada. Então, acordo antes das 6. No automático, praticamente. É, no automático. E aí, é assim, é acordar e verificar o que eu tenho para fazer naquele dia, verificando, primeiro, se há possibilidade de fazer uma atividade física logo cedo. Se tem, então já pulo da cama. Qual atividade física? Academia, caminhada? Olha, eu tive a sorte de ter uma excelente academia muito próximo de casa. É sair na rua, virar esquina e eu estou na academia. Optei por ter um personal, para não perder tempo. E aí, como ele conhece as minhas limitações, sobretudo um problema de coluna que eu tenho, eu tenho um desgaste na cartilagem do disco da coluna. Então, ele conversou com o médico, pegou relatório e tal. Então, ele programou toda uma atividade e eu dizia para ele, olha, eu vou ter no máximo uma hora. Então, ele, fazendo atividade com ele, ele potencializa isso, né? Então, ele utiliza muito bem essa uma hora. Então, eu saio, volto em casa, tomo um banho, porque se antes das seis, né, antes das sete eu já estou de volta em casa. Então, é a conta de um banho rápido, fardo, em torno de sete e vinte, mais ou menos, eu já estou saindo de casa para trabalhar. E assim que levanta o rádio ligado e acompanhando já as ocorrências do dia? Olha, como eu ouço rádio, então eu vou para a academia ouvindo o rádio que vai me dar as notícias do dia. Então, eu vou ouvindo o rádio em qualquer estação de jornalismo para eu já ouvir se tem alguma coisa em termos de segurança, que aconteceu algum crime, alguma atividade. E eu tenho uma equipe que fica de prontidão 24 horas e que, na medida do acontecimento de uma situação mais grave, vai me noticiando na hora. Até porque aí eu preciso avaliar se é o caso só de eu conhecer o problema e dar algum tipo de orientação, às vezes por telefone ou até via rádio, porque eu fico com o rádio o tempo todo, ou se é o caso de fardar e ir para a rua, para o local do fato, dar suporte aos policiais que ali estão naquele problema específico. Em algum momento a Coronel Cláudia deixa de ser coronel para ser a Cláudia Romualdo? Olha, evidente que há uma vida pessoal, família, convívio com os amigos, etc. Mas, na medida da missão que você tem, hoje, com essa responsabilidade que me foi atribuída, eu acho muito difícil que eu me desligue totalmente das atividades para só viver uma vida pessoal. Imagino que ficar em casa deve ser o que você mais espera ao longo do dia, porque fica tanto tempo fora de casa que o tempinho que sobra realmente aproveitar, né? É, eu trabalho até muito tarde e, ultimamente, eu tenho dormido pouco, eu preciso melhorar isso e passar a dormir um pouquinho mais, até para permitir que o corpo se recupere, né? Para no outro dia estar em condições da atividade que é exaustiva, realmente. Mas, eu gosto muito de ficar em casa, então, de fato, é um prazer, né? É, ficar... Eu até conversava com um decorador lá que me ajudou e eu falava com ele, olha, vamos fazer, assim, um ambiente clean, um ambiente com poucos móveis, mas um lugar, assim, muito confortável, porque a possibilidade, às vezes, de eu chegar em casa na sexta-feira, seja lá a hora que for, se tiver um final de semana tranquilo, eu entrar para casa e de lá só sair na segunda para trabalhar, é muito grande. Você gosta de cozinhar também? Gosto. Adoro. Não cozinho... Você tem um pudim de leite sensacional que você faz? Eu não cozinho mais por falta de tempo, mas eu adoro... Por exemplo, quando a gente viajava, estava todo mundo na praia, a cozinha sempre ficava para mim, né? Então, nós moramos sozinhos, os irmãos, que a minha mãe foi acompanhar meu pai no momento em que ele foi transferido para o interior. E aí, meu irmão, de vez em quando, me dava umas cantadas, assim, você podia fazer aquele estrogonófico, aquele pudim de leite condensado, que, assim, ia cair bem. O pudim de leite todo mineiro gosta, né? É, muito bom, né? A Coronel Cláudia não tem nem como, é muito bom. É muito bom, aliás, é péssimo para os regimes. Mas é só ir para fazer atividade física, só ir para a academia, né? É, compensa um pouquinho, né? Ah, sem dúvida. Cada pedaço, pois é. É aquela corridinha na esteira para depois comer sem culpa de consciência. Quando a Coronel Cláudia vai passar a cuidar, por exemplo, da vida amorosa? Você se preocupa, está atenta a isso também? Ou deixa, quando vier, é a hora? Olha, na verdade, eu nunca me coloco fechado para nada. Nesse ritmo de vida que eu vou levando, imagina encontrar alguém com paciência para me tolerar nessa velocidade. Para respeitar tudo isso, né? Essa rotina, conviver com... E entendê-la. Essa falta de horários. E entendê-la, né? Na verdade, não é que há aqui um exagero, né? O trabalho, o trabalho o tempo todo. Mas, na verdade, assim, eu não sei fazer de outro jeito. Então, eu nem tento me agredir fazendo de uma forma que não é a que eu me sinto confortável de fazer. E esse ritmo, eu penso que eu já estou totalmente adaptada a ele. Então, certamente, vai ser difícil mesmo alguém compreender todo esse ritmo e entender, né? E chegar para somar, né? Porque, na verdade, uma relação a dois, ela não pode ser uma competição. Ela tem que ser... É uma relação de cumplicidade. Uma relação de cumplicidade, de companheirismo, né? Eu sou uma pessoa atenciosa, carinhosa. Eu acho que, no final das contas, todo ser humano, minimamente espiritualizado, né? Tem esse lado atencioso, emocional, carinhoso. Então, na verdade, assim, eu não me preocupo porque eu tenho certeza que na minha estrada, em algum momento... Aparece. Vai aparecer alguém. E um pouco desse lado seu emocional ficou muito claro, as pessoas que acompanharam a entrevista sua, viram essas entrevistas. Você é muito emocionada com a morte de um colega, de um soldado, em uma operação policial. Esse lado emotivo também, é claro que é uma rotina alucinante, a da polícia militar, e tem que saber lidar com essa emoção que surge a qualquer momento, né? Olha, na verdade, eu não consigo... Será que existe algum ser humano que não seja emocional? Eu acho que todos nós somos. É claro que nós, em razão da atividade, precisamos ter absoluto... Ou tentar, né? Ter absoluto controle emocional, porque em situações adversas, nós... Se nós somos os responsáveis por cuidar da segurança de todos ali, perdemos o controle emocional, Então, né? Que esperar, então, do cidadão que está passando por um momento ali difícil. Então, esse momento que você mencionou foi um momento realmente extremamente difícil. Eu diria que foi o mais difícil momento de ter enfrentado, né? E, sobretudo, porque era importante que, apesar da dor que a gente estava ali sentindo, da perda do companheiro, né? Tão jovem ainda, com uma carreira toda pela frente. Mas nós precisávamos fazer com que aquele momento se transformasse em força, em energia, para que nós fizéssemos ainda melhor. E conseguíssemos prender quem fez, né? Quem provocou a morte dele e trabalhar muito para que essa pessoa respondesse, né? Perante a justiça, ainda que dos homens ainda, né? Pelo que aconteceu. Então, a tropa... Nós nos unimos, né? Eu e os nossos militares lá. E foi um momento, ao mesmo tempo, triste, difícil, pela nossa perda. Conviver com a família, né? Uma jovem esposa que ele estava, assim, começando uma família. Os pais que lutaram muito para que ele estivesse na polícia. Então, foi um momento muito dolorido. Mas eu penso que, até nesse momento adverso, isso serviu para nos fortalecer, nos unir, para que nós ganhássemos mais determinação para fazer o que era preciso. Você sempre citou aí a questão da união, da equipe, todos juntos, mobilizados. É nesse clima que você quer seguir à frente do comando de policiamento. Eu não consigo enxergar uma outra forma de fazer. Eu penso que, quando nós estamos todos juntos, trabalhando com o mesmo propósito, e absolutamente envolvidos com aquilo que precisamos realizar, não tem como dar errado. Então, eu realmente acredito no trabalho em equipe. É a forma que eu sempre trabalhei. Eu não sou uma pessoa que centralizo em mim as questões, cada qual tem já o seu papel, a sua responsabilidade. O meu papel ali é de coordenar. O meu papel é, perante a equipe, de ser aquela que facilita, para que eles possam cumprir bem o seu papel. E a equipe é uma equipe espetacular. São homens e mulheres absolutamente dedicados. E eu tenho certeza que essa equipe junta, ela vai vencer. Coronel, o desafio é grande. Desejo sucesso. Em nome de toda a equipe aqui da TV Horizonte, do programa Retratos, foi um prazer tê-la aqui. Tá feliz? Olha, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou... Eu até... Outro dia me perguntaram, eu sou 100% feliz. O fato de não ter alguém comigo, isso é um momento. E eu brinquei, eu falei, olha, a hora que eu encontrar alguém, eu vou ser 200% feliz. Mas, na verdade, eu tenho uma família muito estruturada, amigos, faço o que eu amo, faço com todo amor e carinho, procuro passar para quem está trabalhando perto de mim essa alegria de realizar aquilo que a gente veio para fazer aqui. Então, eu realmente saio de casa todos os dias, e eu, quando olho no espelho para ver se está tudo certinho para sair, eu falo assim, vamos lá para mais um dia. E você sair de casa para fazer o que você ama fazer, não tem jeito de dar errado. É verdade. Então, eu também agradeço a oportunidade, nos colocamos à disposição no Comando de Policiamento da Capital, sempre abertos a ouvir as sugestões, as críticas, e que Belo Horizonte seja a melhor capital do país para se viver. É o que eu espero. É assim, esperamos também. Obrigada mais uma vez, viu, Coronel? Retratos de hoje fica por aqui. Fica à vontade para sugerir, entrevistar, dos temas que você gostaria de ver aqui no programa. Nosso e-mail é o retratos.tvhorizonte.com.br. Você também fica sabendo todas as novidades do programa, nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Twitter, também pelo Facebook. Na próxima semana, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. A capela. Música 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 Música